O TVC na Rua é aquele momento em que você, do outro lado, pode mandar aí o seu protesto. É a rua que o seu bairro está esburacado, é o mato que incomoda, não é mesmo? Só que hoje, hoje é o TVC na Rua que nos deixa perplexos. Porque, constantemente, pedimos para vocês, e alertamos inclusive, para racionar aí o consumo de água. Ou seja, ter consciência na hora de usar água. Inclusive, essa semana, eu pedi para que vocês mudassem o comportamento dessa questão de querer varrer a calçada com água. A água está acabando, gente. Veja na Amazônia, o rio secou. Veja na região sul, está completamente alagada. São problemas climáticos onde nós, seres humanos, temos a nossa parcela de culpa. Aí, vem a companhia de água esgoto e raciona a água de vocês. Está lembrado naquela onda de calor? Quantos bairros nós tivemos que ficar dois, três, quatro dias sem água? Está lembrado? Por conta do quê? Problemas climáticos em que a água está sendo cada vez mais escassa. Veja essas imagens que nós recebemos hoje pela manhã. O desrespeito lá no bairro Vila Piloto. E quem mandou para mim foi a Sirlene Lopes. Isso aí que vocês estão vendo não é enxurrada, não. Isso aí é água potável sendo jogada, sendo desperdiçada. Água potável que poderia abastecer inúmeras residências para tomar banho, para beber, fazer alimento. Confira aí o que a Sirlene disse. Olha o tanto de água. Nossa missua. Aí depois cobra a cara. Olha isso. Verdadeiro rio aqui na Vila Piloto. Olha o tanto de água. E aqui é o muro da Sanessu, esse muro aqui. Na esquina da Sanessu, que é o muro dela. Tá vindo de dentro do muro da Sanessu. Tá vindo de dentro da caixa d'água aqui. Ó a caixa d'água. Ó. É o muro dela. Olha que dia sempre. É ou não é revoltante? É ou não é revoltante? Isso aí é um crime contra a humanidade. E o autor, a própria companhia de água e esgoto do Mato Grosso do Sul. Há quem deveria dar o exemplo. Há quem deveria dar o exemplo e desperdiçando, jogando água potável fora. A mesma, a mesma que vai lá e manda a conta todo santo mês pra sua residência. É a mesma que bloqueia o uso durante aquela onda de calor. Quantos bairros nós noticiamos aqui, no TVC e no RCN e no portal RCN, que estava sem água. Lembra? Estão lembrados? Foi a própria companhia. Temos tendo problemas no abastecimento por conta da onda de calor. E aí, me desperdiça água potável. E aí, desperdiça água potável, água que poderia abastecer quantas residências. E isso aí não foi só hoje, não. A Dias está aí, ó, jogando fora. Dane-se a população de Três Lagunas. Pouco se lixando com a população de Três Lagunas. A própria companhia que tinha que dar o exemplo, jogando água fora. Olha só o crime ambiental. Olha o crime ambiental. Atenção. Doutor, Ministério Público pode ser acionado, não pode? Nós estamos aqui com o advogado, que daqui a pouco vai falar sobre amanhã a dia de economia. Mas até peço já aqui também pra ele uma orientação. O Ministério Público tem que entrar nesse assunto. E tem que responsabilizar a Sanessu pelo desperdício de água potável. Porque isso aqui é um crime ambiental. Isso aqui não é uma coisinha... Ah, não. É só não. Isso aqui é um crime ambiental. Um crime contra a humanidade. Quantas vezes nós noticiamos... Você que acompanha o noticiário internacional, Você vê ali aqueles povos, né, no deserto, com a escassez de água. E a gente vê, Brasil, atenção, o mundo está aí tomando rumo para a escassez de água. Gente, não é brincadeira. O que nós estamos sofrendo aí com esses fenômenos climáticos é por conta do homem. E aí a Sanessu me dá esse exemplo. Aí a Companhia de Água Esgoto me dá esse exemplo. Aí, ó. Tá aí, ó. Sanessu. Nem tchum. Jogou. Desperdiçou. Agora, quantas casas poderiam ser abastecidas? Quantas pessoas poderiam estar consumindo esta água? Nós mandamos, inclusive, para você ver, né, doutor, o pessoal da Sanessu está nos assistindo. Porque nós mandamos no início desta edição, cobrando, cobrando uma resposta para esse descaro e para este crime ambiental. Não é perseguição a uma pessoa, não é cobrar da própria companhia crime ambiental. Vem aqui comigo, vem aqui porque eu acabo de receber a mensagem pelo WhatsApp. Porque quando eu falei, o Ministério Público tem que cobrar da companhia a responsabilidade, aí todo mundo quer falar. Pois é, recebemos aqui uma mensagem em que diz, houve um problema elétrico no sistema que ocasionou o transbordamento do reservatório. Porém, já foi corrigido a situação de quitada. Agora, o sistema elétrico bífio da companhia de água e esgoto, a Sanessu, aqui em Três Lagoas. Por que no calorão? Ah, o sistema elétrico cortou o abastecimento de água. Quando joga a água fora, ah, o sistema elétrico, ô Sanessu, contrata o eletricista para mudar, então, esse sistema elétrico. O que não dá é isso aqui. Pode deixar aqui na tela, ô diretor. Pode deixar aqui na tela. Porque não dá isso aqui, ó. O mundo todo falando que vai acabar a água e a senhora, Sanessu, desperdiçando água. O mundo todo falando que vai acabar a água e a senhora jogando a água fora. Agora, o que o sistema de vocês é ótimo é a cobrança. Ah, meu amigo, a cobrança tarda, mas não falha. E aí pode ter aquecimento global, pode ter vendaval, furacão, tsunami, pode acontecer o que for, mas a sua conta vai estar no fim do mês aí na sua casa. Ô sistema eficaz da Sanessu. E nós vamos levantar isso aqui, viu? Nós vamos cobrar do Ministério Público isso aqui, sim. Porque isso aqui é um desrespeito. Não comigo. Não só com Três Lagoas. Mas com o estado do Mato Grosso do Sul, onde o Arquífero Guarani está aqui no nosso solo. E outras nações, as mais desenvolvidas, estão de olho. Ah, isso é teoria da conspiração. Quem viver, verás. O futuro onde a água será mais valorizada que o petróleo. Senhora Sanessu, a senhora tem que ser responsabilizada por isso aqui. Que isso aqui é um crime ambiental. Ah, mas é. E nós iremos atrás. E nós iremos, porque o meu compromisso é com você, cidadão. O meu compromisso é com a Três Lagoas. Isso aqui tem que ser cobrado. Isso aqui tem que ser penalizado. Isso aqui não pode acontecer. Não deve acontecer. Sanessu, contrata um eletricista. Pelo amor de Deus.